Galera, hoje eu estou mostrando para os meus amigos o vídeo do que aconteceu aqui na casa. Jonathan, você falou que não acreditava, mas você já está meio que em choque de ver as cenas. Galera, eu vou rodar um pouquinho aqui, vou colocar no cantinho do vídeo para vocês verem aqui. Mano, muito... Você precisa ser o mesmo? Não. O negócio aqui... Ô, caralho. É, mano. Achei que ela ia cá para trás, cara. Mano. O que ela tinha com ela? Não sei. Então, lembra que você falou para eu vir de Itá? Dudu está aí? Hã? Dudu está aí. Não, acho que é tu mesmo, cara. Caralho. Chulé, né? Chulé? É. Olha aí, ó. Ó, quer cheirar aqui, ó? Meu, cara, o gato está fazendo... Então, para vocês terem uma ideia... Olha lá o gato. Ô, cacete. Que porra é essa, cara? Olha aí, ó. É o Fário. Aham. Mano. O que aconteceu isso? Eu não lembro. Então, vocês estavam gravando. Não, vocês estavam gravando, mano. Eu abri a porta. Mano, quando apagou as luzes, começou essa doideira aí. Eu achei até que era zoeira, né? Nossa, pesado que tem. Mano, muitas coisas acontecem aqui nessa casa, velho. Muitas. Deixa eu contar para vocês, vocês não vão acreditar. Não. Eu só vi uma coisa. Hã? Não sei se é que é bom falar isso. Ah, fala? Já está aqui. Deixa eu pausar aqui, então. Eu não acredito. Eu não desacredito. Sério? Eu não desacredito. Nem é bom conversar sobre isso. Não, não é bom. Melhor deixar baixo. Deixa a faca. O pai do corporal de novo. Não abaixou mesmo? Abaixou. Eu estava de boa ali, daí tu começou a dar risada, assim. Achei que era zoeira. É? Eu comecei a dar risada, de boa, né? Mas não, mano. Dá boiado louco mesmo. Caboinho. Puta que pariu. Mas eu... Caguei e andei. Tipo, se vim pro meu lado, derrubou. Só pensei nisso. Tá doido. Então, galera. Eu sei que ali no Soto, mano, o gato é atraído pelo Soto. É. Isso é verdade. Soto ali é cabreiro, mano. Ei, aquele dia, Jonathan. Dá pra fazer? Achei aqui. Caralho, tá aberto, mano. Isso que eu tô achando estranho essa porra, cara. Cara, tá aberto, mano. Cara, tá aberto. Eu fecho todo dia, cara. Tá. Mano, você acorda todo dia com isso e aberto. Tipo, eu não acredito mais. É estranho, né? Na minha cabeça, tipo, ah, tá saindo coisa ali. Nossa, mano. E só eu entrei ali, ó. Aí é cabreiro, tá? Ui, cara. Cadê que mexeu? Ah, tá zoando? Cadê que mexeu? Não, tá doido? Cala. Não, tem alguém. Sai fora, mano. Que susto, gente. Eu tô fazendo o arquivo aqui, tá? Puta merda. Que é de merda. Por aqui fazer isso. Tá doido. E aí? Mas ali tá meio que... Vamos botar uma interdita. Será, mano? Acho que sim. Cheguei, cheguei. Cheguei. Ó, escutou. Escutou? Escuta já. Nossa, que susto, mano do céu. Agora... Não. Agora achei ele aí. Escutou? Ó, gato. Gato. Ó, gato. Não, escuta. Escuta, escuta. Ó, gato. Ó. Tá vindo lá de cima de novo. Eu falei que aí eu ia escutar. Será que é o gato que tá lá? Olha, é o gato que tá meando de novo. Ó. Vou te botar. Pss, pss, pss. Pessoal, 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 pessoal. Ó. Pessoal. Olha, é o gato. Dá a volta aqui. Ó, vem cá. Olha, olha, olha. Cara, certeza que é o gato. Certeza, Jorge. Caralho, velho. Ó, tá escutando? Escutou? Ó, o cachorro. Tá doido? Esse cachorro começou a olhar. Ó. Tá vindo? Puta merda. É cachorro. Você matou? Certeza que é cachorro. Ih, fechou a gotinha. Puta merda, fechou. Fechou a gotinha, caralho. Ó, cachorro, cachorro. Cachorro, cachorro. Ó, cachorro, acuando. Ó, cachorro. Cachorro latindo. Caralho. Olha o cachorro. Mano do céu. Tinha um cachorro latindo aqui. Mano, eu achei que era neguinha. Cara, vocês ouviram, né? Mano, a neguinha tá quietinha. Não era? Eita, porra. Galera, apagou tudo de novo. Galera? Galera, tá aí? Mano, cadê a galera? Galera? E vai começar com essa bobeira aí? Ó, escutei. Escutou? Escutou, galera? Puta merda. Caralho, fechou de novo. Cadê? Jo? Soumira. Teni giymezik. Tá fechado Cara, que barulho estranho Mano, todo mundo sumiu Cadê todo mundo? Olha o cachorro, cachorro de novo Caralho Escutaram? Escutaram? Mano, tem alguma coisa ali Ai caralho, que porra é essa? O que é isso? Fabi Fábio Ai caralho Ai caralho Ai caralho Sai Ai caralho Sai Ai, caralho Ai, caralho O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com todo mundo? Ei, não vem, não vem Não vem Porra, que Não sei dessa casa Caralho Não abre, mano Essa lanterna aqui tá bugando Agora ficou Ó Parou, galera Parou o barulho Parou, parou o barulho Mano, eu tô falando que essa casa aqui tem alguma coisa estranha Parou, parou Ó, tá ligada de novo ou algo isso? Caralho, velho Oi O que aconteceu, velho? O que aconteceu, mano? O que aconteceu, mano? O que aconteceu, velho? Tá viajando? O que vai, velho? Foi pegar esse cara lá, pô? Aliás Oi, ó Ó Esse gato, esse gato tá ali, mano Tá ali O que você tá fazendo, velho? Ah, não Vocês devem estar de brincadeira, mano Não pode? Pode ser verdade O que? Vocês não lembram de nada? Vocês não lembram de nada? Não O cachorro tá latindo, foi? Sim, o cachorro tá latindo Eu desci Aí vocês não lembram de nada O que aconteceu? Mano, vocês não estão ligados Eu vou ter que mostrar o vídeo pra vocês Mano, vocês não estão ligados Eu tenho que mostrar esse vídeo pra vocês Mano, é sério, velho Não ri de mim Mano Vocês não tem noção, mano Tá acontecendo umas coisas Mano, aqui é só com Não Vocês estão me tirando Tá, me explica O que que aconteceu? Não, vem aqui Vocês não estão ligados Me explica O que que aconteceu? Você tava todo torto andando Jonathan tava caindo de descosta na escada Depois veio o Jorge Você não tava com essa roupa aí Caramba Você tava com a roupa preta, mano Mano, vocês vieram de ré caindo assim na escada Vocês não tem noção Mano, eu vou provar Vou mostrar pra vocês aqui Eu mostro aí, cara Tá aqui, ó Deixa eu procurar aqui Ué, cadê essa porra? Peraí Mas você quer a thumb que tu fizesse antes? Não, mano Mas tá aqui no celular Eu gravei, pô Eu tenho certeza Tá aqui Cadê? Aqui, mano Aqui, ó Essa aqui é a thumb do vídeo de hoje à tarde Não, mano Tá aqui, eu tenho certeza Não tô mentindo Para, mano Ó Thumb do J Mano, eu juro por Deus Eu gravei, cara Vai, Jack Dá licença, vai Vai, vai, vai Vai comer Que isso aí é fome É fome Tu tá viajando de fome Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL